Dez radares, aqueles que mais garantem multa de janeiro até março desse ano, registraram como nunca antes. Eles estão por toda parte, em lugares de grande movimento da capital paulista e em outros, digamos, um tanto improváveis. Sempre de olho, especialmente nos desatentos ou descuidados. Eles não têm descanso, trabalham às 24 horas do dia. De antenas, ou melhor, de radares bem ligados. Isso mesmo, esses pequenos instrumentos de fiscalização eletrônica de trânsito são enormes geradores de reclamações e dores de cabeça nos motoristas desavisados. Um lugar é 40, outro lugar é 30, não tem uma velocidade definida. Isso é um lado ruim da coisa. Essa é a minha opinião. Quem nunca recebeu uma multa por infração de trânsito, que atire a primeira pedra. Ainda mais em uma cidade tão vigiada e com tantas regras e proibições. Nesta alça de acesso à Ponte das Bandeiras, por exemplo, nós encontramos, sabe o quê? O radar campeão de multas. Logo ali em frente, existe uma placa sinalizando o horário em que a conversão por aqui é permitida. O problema é que muita gente acaba desrespeitando e recebendo em casa uma cartinha com um aviso que deixa muito motorista, sabe como? Com um nariz de palhaço, meu. E tem que pagar e não paga pra ver. Tô suspeitando que eu acabei de tomar outra ali na Parque da Luz. Sério? Agora é pouco? Agora é pouco. Por quê? Porque eu esqueci de dar certo novamente. No time dos inconformados, está cheio também de exemplos como o da Rita. Eu levei duas multas em menos de dois minutos por direção perigosa. Aonde isso? Na Tiradentes. Em sentido contrário. E aí eu não sei dizer o que foi isso. Deusa faz de tudo para não entrar para o grupo dos colecionadores de multa. E defende a necessidade desses pequenos, grandes dedurões. Existe um radar porque tem uma velocidade de segurança. Então, acho que talvez falte um pouco mais de sinalização e uma conscientização da população em saber da importância de reduzir a velocidade em determinados trechos na capital. Os radares não perdoam mesmo. No mapa, conheça os outros nove que ocupam a lista dos campeões de multas em São Paulo. Na Avenida Professor Abraão de Moraes, sentido Rodovia dos Imigrantes, o excesso de velocidade é a infração mais flagrada pelo radar. Na Zona Leste, o terceiro equipamento que mais notifica os infratores, a menos de 300 metros da Avenida Sapopemba. Pertinho da ponte Vila Guilherme, mais de 12 mil motoristas foram multados por transitar em faixa proibida. Os números correspondem ao primeiro trimestre deste ano. E se você ficou curioso em saber por que o radar que mostramos da alça da ponte das bandeiras foi eleito o campeão das multas, é só fazer as contas. Foram mais de 230 multas aplicadas em um único dia, pelo período de três meses, totalizando mais de 21 mil notificações. E o próprio site, então, é enganoso, então, não funciona esse site do Detran. Eu me senti lesada. Quem não anda na linha sente no bolso e vê a pontuação estourar na carteira. O radar campeão a gente já encontrou. E olha aí quem se intitula como motorista número um em multas. Eu acho que de multa, assim, como pessoa física, acho que sou eu. Eu tenho uma média de 60, 70 multas por ano. Sério? Eu só não perdi a habilitação porque o carro está em nome da empresa. O resultado do O mercado o carro está em nome do O mercado O mercado E olha aí Obrigado.